Um barco ficou encalhado e duas pessoas morreram afogadas neste fim de semana em três ocorrências que mobilizaram as forças de segurança. O repórter Júlio César nos traz esse balanço. Júlio. Três casos que chamaram a atenção e exigiram o esforço das autoridades ao longo deste final de semana aqui no sul do estado. Primeiro caso, um barco que acabou encalhando na Praia do Torneiro, altura de Jaguaruna. Nesse barco, seis pescadores. Eles estavam no Rio Grande do Sul. O barco que tem origem ali no município de Itajaí foram ao Rio Grande do Sul para fazer a pescaria. E no retorno, na madrugada de sábado para domingo, muita serração, neblina, acabaram se perdendo e encalhando. Os seis pescadores passam bem, foram resgatados pelas autoridades. Um outro caso que chamou a atenção e aí é um caso muito infeliz porque entra para a questão de morte estatística em relação a afogamentos no estado de Santa Catarina, que nesse ano já está bem alta essa estatística. E nós tivemos uma morte nesse final de semana em Garopaba, Praia do Siriu. Um jovem de 30 anos de idade. Ele estava no mar, estava curtindo. Quando acabou desaparecendo, o corpo de bombeiros foi acionado, o próprio SAER, o serviço aeromédico, também. Eles chegaram até o local, foram fazer o atendimento, retiraram esse jovem de 30 anos da água, tentaram reanimá-lo por cerca de 50 minutos. Não foi possível. Foi constatado o óbito no local desse jovem de 30 anos de idade, esse óbito em água salgada. Em água doce também tivemos um óbito. Aí aconteceu no município de Meleiro. Dois amigos foram pescar, foram fazer uma pescaria nesse final de semana. Quando um deles foi tentar tirar um peixe da água e escapou o equipamento na mão. Quando ele tentou tirar, o peixe acabou levando o equipamento pra dentro da água. Ele quis recuperar o equipamento. Um homem de 49 anos de idade. Esse homem entrou no açude pra retirar o equipamento, quando acabou desaparecendo, submergindo. O corpo de bombeiros foi acionado, rapidamente foi ao local. Retirou o corpo do homem da água, mas já sem vida. Então, infelizmente, tivemos mais dois afogamentos aqui no sul do estado de Santa Catarina. Um em Garopaba, 30 anos de idade, um jovem em água salgada. E um em Meleiro, 49 anos de idade. Esse homem aí que teve o afogamento, a questão da tragédia em água doce, porque tentou entrar em um açude pra retirar o seu equipamento de pesca. Algumas ocorrências que chamaram a atenção neste final de semana no sul do estado de Santa Catarina. Agora voltamos ao estúdio. Obrigado, Juno. Obrigado, Juno.